Vamos nessa aí, cachoeira com melão da sereste tá ao vivo Vamos nessa galera, mata a saudade Segura Edu Cedês Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul E a dor do amor, é todo o amor que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite, cai-se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sózinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Segura Cachoeira e melada seresta ao vivo E quando a noite, cai-se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, eu tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Bom demais, casais apaixonados, só alegria Edu Cedês Bom mais um sucesso aí Matar saudade Segura Edu Cedês Edu Cedês Uma tarde tão linda de som Ela me apareceu Com sorriso tão triste e um olhar Tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e fritas Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor Não sentiu calor de alguém Ou eu Nem sequer ouviu a palavra Carinho Sorriu Não existiu Sinceramente eu chorei de distância Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece A gente padece A gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio E pra onde ela vai Oh oh De onde ela veio E pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu Nem sequer ouviu a palavra Carinho Seu nome Não existiu Sinceramente eu chorei De tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio E pra onde ela vai Oh oh De onde ela veio E pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Edu CD Do meu amigo Antônio, lá na Lagoa do Pires É portíssima e celeste maravilhosa Bom demais Oh, paixão Professor de Pozo Grês Segura, meu filho Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas, meu amor Fica comigo Não me desplace Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Voltas, meu amor Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas, meu amor Voltas, meu amor Fica comigo Fica comigo Não me desplace Que a noite é nossa E o meu amor E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Cachoeira E o meu amor pertence a ti Fica comigo Ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade A saudade vai batendo E o coração dispara Mas se repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do seu olhar no fim do túnel E no espelho E no espelho minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música no vento que não para Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Veja manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a sua falta faz Havia tanta paz no seu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Veja manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Alguém sentado à beira do caminho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Edu CD É bom demais Só alegria Vamos nessa Edu CD Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim E me diz enfim Que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe deu Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Segundo Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Segura meu filho Edu C.T. É o papai especial Pra aqueles que estão apaixonando Mais um sucesso Segura meu filho da rocha Edu C.T. A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo É pra se apaixonar As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente Em que a gente foi feliz Edu cedidos Edu cedê Edu cedê Essa foi o meu amigo Paulo Demutrão Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor A sua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei que a minha vida E aquele livro que eu não puse ler Joguei no jogo do amor Eu pra quem pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Oh, eu sei E a minha vida é aquele livro que eu não puse ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver E o fim da história acabei Ficando sem você Sem você Sem você De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Não tem lençol Cama amassada Cama amassada Sem você Sem você Sem você Sem você Sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua É sua Vamos lembrar Vamos lembrar Um sucesso aqui Bem antigo Mas bem apaixonado Do fundo do bairro Mais um sucesso gostoso Vamos nessa Oh, paixão Educedês O meu primeiro amor Ao despedir Disse-me um triste antes E foi embora Agora o coração reclama Agora sei que não me ama E minha vida está Chegando ao fim O mundo agora é triste Até demais O céu pra mim não tem Nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seus carinhos E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei Não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor Não retornar E minha vida não tem mais valor O mundo agora é triste até demais, o céu pra mim não tem nenhuma cor. Agora sei que estou sozinho, agora estou sem seu carinho e minha vida não tem mais valor. Uma lágrima eu vi rolar, uma lágrima e nada mais, mas eu sei, não esquecerá. Ah, quero tanto que nem o tempo pode apagar, se o meu primeiro amor não retornar. EduCB Não adianta um pé de coelho no bolso trazer, tem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta. Ou um astral bem maior do que aquele da noite passada. Pois toda sorte tem quem acredita nela. Não é preciso dizer a ninguém que dará recompensas. Não faça isso a muitos que gostam de criticar. Esperam a sorte sentado sem sair do lugar. Mas toda sorte tem quem acredita nela. Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. Você quer a frente das coisas olhando de lado. O céu que te cobre não cobra a luz da manhã. Não é preciso dizer a ninguém que dará recompensas. Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã. Segura, meu filho, a rocha! Pachoeiro melhor da seleção vivo! Não é preciso dizer a ninguém que dará recompensas. Não faça isso a muitos que gostam de criticar. Que esperam a sorte sentado sem sair do lugar. Mas toda sorte tem quem acredita nela. Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. Você quer a frente das coisas olhando de lado. O céu que te cobre não cobra a luz da manhã. O céu que te cobre não cobra a luz da manhã. Desperta pra vida e acredite que a sorte é irmã. Não adianta a igreja. Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. Você quer a frente das coisas olhando de lado. O céu que te cobre não cobra a luz da manhã. O céu que te cobre não cobra a luz da manhã. O céu que te cobre não cobra a luz da manhã. O céu que te cobre não cobra a luz da manhã. O céu que te cobre não cobra a luz da manhã. O céu que te cobre não cobra a luz da manhã. O céu queоф mesures da manhã. O céu que me leva, O céu que cai à noite. Que é só felicidade Minha vida é segura, aras é de azul possante Lobo da estrada, feira no volante Louco apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha, vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão É paixão demais! Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, molho meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segura, aras é de azul possante Lobo da estrada, feira no volante Louco apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha, vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada, eu conheço bem Edu Cedês Mais um sucesso apaixonado Essa vai pra nossa amiga Luana Segura! Essa mulher tem história Edu Cedês Enquanto a cidade dorme, eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica juntos mais nenhum momento Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa Te acabar Vem Que eu estou aqui Sozinho Precisando de carinho Com vontade De te amar Que eu estou aqui Parижa Você é perda Parижa Ela é prazer Outro Eu não sei Eu não sei Eu não sei Se me derrame Para você Eu não sei Eu não sei Eu sei que foi só uma trança, mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você de novo agarrado em mim Desculpe se eu senti saudade, se me deu vontade Eu não sei fingir, faz tempo, mas eu nunca te esqueci Vem, quer amar seu corpo inteiro, namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa te acabar Vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho, com vontade de te amar Vem, quer amar seu corpo inteiro, namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa te acabar Vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho, com vontade de te amar Edu Cedês Valeu! Vamos fazer um pouco de arrocha aí, arrochando Melhor da seressa ao vivo Segura! Edu Cedês Edu Cedês Estou guardando o que há de bom em mim Para lhe dar quando você chegar Toda a ternura e todo o meu amor Estou guardando pra lhe dar E toda vez que você me deixar A minha vida quero lhe entregar Em cada beijo o certo ficar Que você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora quem está perto do dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Só vejo a hora de você chegar Pra todo o meu amor poder mostrar Mas quando eu De perto te olhar Não sei se vou poder falar Oh, já Oh, já Oh, já Grande demais foi sempre o nosso Amor Mas o destino quis no céu parar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar quando você chegar Estou guardando o que há de bom em mim Edu Cedês Segura Edu Cedês Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Deus a serenha do mar Me chamar E eu vou Pra ganhar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tive que ficar Flutuando pelo céu Flutuando pelo céu Louco de amor a pé Num castelo de arê Nas quebradas da maré Flutuando pelo céu Louco de amor a pé Num castelo de arê Nas quebradas da maré Eu sei que é para me matar Eu sei que é para me matar Teu olhar Eu sou que é para me matar Deus a serenha do mar Me chama E eu vou E eu vou Pra ganhar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tive que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor a pé Num castelo de areia, nas quebradas da maré Flutuando pelo céu, louco de amor a pé Num castelo de areia, nas quebradas da maré Uiei é digno Uiei é digno A rocha Edu Cedes A rocha Edu Cedes Edu Cedes Fui o teu calor Que minha alma aqueceu E o sonho para nós Viveremos a cantar A cantar O amor Diana Nos seus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Oh Diana Vem sonhar Eu te quero Meu amor Vem pra servir o teu calor Vem viver Pra mim Diana Vem Vem querida Minha vida Vem depressa Que eu te espero Eu te quero Com paixão Oh 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 mil Pode fazer feliz Oh mil És tudo aquilo que eu quis Para mim Tu és a felicidade Incentivo a morrer de saudade Vem amor Oh oh Vem amor Por favor Oh oh Vem pra mim Vem viver Vem pra mim Diana Pra Vem Pra Pra Vem Diana Pra Vem CD Vem A rocha Bons De A rocha Demais Essa Pra Aquele que tá com a cabeça enfeitada Vamos nessa Segura aí Todo respeito Cessa Hoje à noite eu partirei Pretendo nunca mais lhe ver Desse o dia em que você partiu A minha vida é um eterno sofrer Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Outras garotas eu irei conhecer Um novo salva de brilhar pra mim Não quero mais lembrar de você Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Hoje à noite eu partirei Pretendo nunca mais lhe ver Desse o dia em que você partiu A minha vida é um eterno sofrer Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Amanhã eu partirei Amanhã estarei longe daqui Outras garotas eu irei conhecer Um novo salva de brilhar pra mim Não quero nem saber de você Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Adeus, ingrata Educeber Vamos dar cara aí, seus apaixonados Cachoeira da Seressa, viu Arrochando Se for assim, seus apaixonados É o amor de cada 10 Segura aí Ao vivo Educeber Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separado e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ontem, é desejo É sonho, é ternura O casal O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrer de querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Oh, paixão É tachoeira ao rio, meu filho Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separado e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre os queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ontem, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrer de querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ontem, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrer de querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é fácil E do CD Segura Apaixonado demais Mais um sucesso Fazia a saideira A gracia prensa Todos vocês aqui presentes Vamos nessa Ao vivo Cachoeira Céreste Oh, paixão Obrigado Fala prensa Todos vocês aí Vamos nessa Olha lá Mestre Edu Do CD Andei seguindo o seu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis se ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vacio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto eu quis se ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vacio no coração Me diz que não vai dar Como é que é? Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Preciso te encontrar 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 Valeu, galera, obrigado e à próxima Seguro! Edu Cedês Amigo, copo e estou aqui de novo Nesse bar bebendo feito louco Por causa dela Confesso que a bebida não cura Essa dor de amor mais um pouco ajuda Alivia no peito essa tristeza Perdi a mulher a quem dei minha vida Meu coração dei pra essa bandida Mas ela fez pouco do meu amor Ela não quer um homem que ama Ela só quer ser feliz na cama Pra sentimentos nunca deu valor Estou aqui chorando, embriagado nessa mesa Brindando a minha dor com cerveja Tentando tirar ela do meu mundo Mundo esse Que hoje eu vivo num mar de infelicidade Desilusão, solidão e saudade Por essa mulher quase perdi tudo É paixão Perdi a mulher a quem dei minha vida Meu coração dei pra essa bandida Mas ela fez pouco do meu amor Ela não quer um homem que ama Ela só quer ser feliz na cama Pra sentimentos nunca deu valor Estou aqui chorando, embriagado nessa mesa Brindando a minha dor com cerveja Brindando a minha dor com cerveja Brindando a minha dor com cerveja Tentando tirar ela do meu mundo Mundo esse Que hoje eu vivo num mar de infelicidade Desilusão, solidão e saudade Por essa mulher quase perdi tudo Estou aqui Estou aqui chorando, embriagado nessa mesa Brindando a minha dor com cerveja Tentando tirar ela do meu mundo Mundo esse Que hoje eu vivo num mar de infelicidade Desilusão, solidão e saudade Por essa mulher quase perdi tudo Fala, paixão Cachoeira da Seresta Ao vivo Edu CDs MB Produções, aquele abraço do cachoeira Chorei a noite inteira Amanheci chorando A falta de você Está quase me matando Aquele olhar meigo Brilhou em minha frente E de repente Me conquistou e você me dominou Você se for Levou a minha paz Me deixou sozinho Me passou pra trás Olha amor Tenho outro em seu lugar Minha paz voltou pra mim E você não quero mais Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer em ti e amor Só me deixa feliz Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer em ti e amor Só me deixa feliz Aquele olhar meigo Brilhou em minha frente E de repente Me conquistou e você me dominou Você se for Levou a minha paz Me deixou sozinho Me passou pra trás Me passou pra trás Olha amor Tenho outro em seu lugar Minha paz voltou pra mim E você não quero mais Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer em ti e amor Só me deixa feliz Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer em ti e amor Só me deixa feliz E tu cede 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 E tu cede